Música O esporte pode ser enxergado como ferramenta de formação humana. Somos movimento, corpo, mente e alma. Tudo isso faz parte de nós. Se podemos desenvolver o potencial de conhecimento, passar valores, bons valores a cada criança, por que não por meio do esporte, que é uma forma divertida, prazerosa e até mesmo criativa de formar pessoas conscientes do mundo em que vivem. Temos que abrir portas e mentes para novas formas de desenvolver as habilidades e potencializar o que cada um tem de melhor. Brancos, roivos, negros, altos, baixos, extrovertidos e introvertidos. Somos especialmente únicos, insubstituíveis. Todos temos luz própria e temos direito à educação, à saúde e ao esporte. Fazemos parte de um mesmo mundo. Ensinar nossas crianças a pensar, agir e compartilhar conhecimentos e valores pode transformar realidades e mudar o nosso futuro. O esporte tem esse poder. O Centro Promocional Madre Teodora é uma entidade social mantida pela Associação Cipebe. Nós atendemos 260 crianças de 6 a 11 anos em situação de vulnerabilidade social. De segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Esse atendimento acontece no período inverso ao período escolar. Nós aqui oferecemos 520 refeições por dia. As crianças são divididas em dois turnos e cada criança recebe duas refeições por dia. E atividades como complementação pedagógica, aulas de jogos de raciocínio, iniciação digital, artesanato, dança circular, orientação de saúde e higiene, recriação, atividades culturais, entre outros. Aqui no Madre Teodora, eu faço aula de taekwondo, educação física e aula normal com as professoras. Eu também aprendo várias coisas. Tipo, quando a gente briga, um amiguinho está brigando com o outro, eu vou lá e ajudo eles a separar a briga. Daí, quando eles não conseguem resolver, eu chamo a professora. A mensagem do projeto Pense e Faça em Três Tempos para as escolas e os profissionais de esporte é que devemos pensar no desenvolvimento das crianças de forma mais ampla. A vida é cheia de desafios. E quais são as competências que as crianças precisam desenvolver para enfrentá-los positivamente? O Pense e Faça em Três Tempos contempla o desenvolvimento de um conjunto de competências. O esporte, o esporte, entrar na vida deles agora, eu acho assim, perfeito, porque as regras todas de vida, que a gente acha que consegue passar para eles, mas que na verdade sempre fica faltando alguma coisa. A gente vive correndo, trabalhando, você fala, você conversa, mas não é a mesma coisa. E aí, no esporte, eles vão conseguindo assimilar outras coisas que a gente não consegue passar em casa, que a gente não consegue passar para a vida. Então, o mais interessante de tudo é que as crianças procuram o Taekwondo que elas veem nos filmes, voadora, a luta, e aqui elas deparam justamente com a disciplina, com o respeito. E essa aceitação é muito grande. Elas gostam disso daí. E aí elas levam isso para fora. Os pais vêm e perguntam para mim, falam, olha, Mestre Sérgio, o meu filho está mudado, hoje ele faz lição de casa, hoje ele está respeitando o amigo, hoje ele está brigando menos, hoje ele está me ajudando em casa, coisa que ele nunca fez, né? Então, isso daí é uma coisa que é para a vida inteira. Hoje eu vejo crianças, hoje, que elas pensam em faculdade. Uma criança pensar em faculdade é... Eu gosto mais da aula de Taekwondo, por causa que ela me ajuda bastante a ter disciplina, agilidade, aprendo a luta, e eu acho que é muito legal. E a aula mais gosto é Taekwondo. Eu gosto dos chutes, das defesas e das lutas. A gente aprende a dar chute, mas não pode usar o Taekwondo para a guerra, assim, lutar contra o amigo. Quando eu chego em casa, eu falo para o meu pai assim, pai, quando a gente estiver com a nossa casa pronta, assim, e eu ainda estiver estudando no Madre Teodora, olha, você faz um quartinho, assim, de treino para mim, para daí quando tiver Taekwondo, aí você pega e fica lutando comigo. Aí ele falou que se ele conseguir um bom dinheiro, ele vai tentar fazer assim. E ele disse também que se for esse o meu melhor, ele vai tentar se esforçar para fazer para mim. Eu adoro. O projeto é dividido em quatro módulos de competências diferentes a serem trabalhadas. Cada módulo inicia com uma história para ser introduzida no contexto do dia a dia, das atividades, que pode ser o vôlei, o futebol ou o basquete, e algumas atividades para a interiorização da habilidade das crianças. Por fim, no término das aulas, é proposto uma transcendência. Tudo que a criança aprendeu em relação às habilidades, às competências, às atividades, os acontecimentos durante a aula, ela vai relacionar com a sua vida fora do ambiente escolar. Quando ela era pequena, ela não tinha essa desenvoltura, que ela ficava sem trabalho, sem ter contato com as pessoas. E ela fugia das pessoas. E com esse projeto, ela começou a ter essa desenvoltura e interagir. E até o intelecto dela começou a melhorar bastante. E ela tem esse foco desse trabalho feito. Na educação física, a gente fica mais solta com os amigos. Eu, pelo menos, fico mais solta. Porque antes eu era mais tímida, não ficava mais com meus amigos. Agora eu fico mais tempo. Um projeto de esporte, mas que não fique só no esporte, mas que esse esporte leva a criança a desenvolver todo o seu potencial com valores, com atitudes. E é esse tipo de criança, esse tipo de pessoa que a Cipeb tem a preocupação de oferecer à sociedade. O projeto que se passa em três tempos, ele não atinge somente as crianças, mas seus familiares e a comunidade em geral. A importância desse trabalho na minha vida, e eu conversei, conheço outras mães, a cidade é pequena, a gente se conhece muito bem, é importantíssima, é crucial para muitas famílias. Para que o desenvolvimento integral aconteça, é necessário a participação da família, da escola, da comunidade, dos profissionais do esporte. E com esta articulação, é possível a realização e concretização dos objetivos propostos no projeto. Na educação física, eu jogo futebol, basquete, vôlei, e também eu corro com meus amigos. Eu também aprendo a ser educado aqui e a não falar palavrões. Espero ser mais honesto, aprender mais, para eu me esforçar e conseguir uma faculdade boa. O esporte faz com que elas pensem em competir, elas se valorizam, tem aquele conceito de amizade, de ajuda mútua mesmo. Então o esporte, eu coloco ele como primeiro plano mesmo. Ele envolve as crianças em um processo de descoberta. Elas são estimuladas a buscar e construir o próprio conhecimento, compreender o contexto que elas estão inseridas e como agir ativamente sobre esse contexto, pensando e fazendo escolhas responsáveis para ela e para o bem-estar comum. Com o patrocínio da Petrobras, no projeto Pense e Passe em Três Tempos, e o apoio da Associação Cipebe, acreditamos que estamos atingindo esse objetivo. Podemos observar uma diferença significativa no comportamento, interesse das crianças em relação ao projeto. Ajuda a despertar na criança tudo aquilo de importante que a criança vai viver na sociedade, que é o respeito, os valores, saber ter tolerância com o diferente. Então isso é muito importante, a gente saber respeitar o diferente. O respeito pelo amigo, o limite dos direitos, até onde vai o meu eu tenho que respeitar o seu. As diferenças todas têm que ser respeitadas, porque dentro do esporte somos todos iguais, do mesmo tamanho, ninguém é gordo, ninguém é magro, ninguém é negro, ninguém é... Somos todos iguais. Eu costumo chamar de tijolinhos, os tijolinhos que estão sendo colocados no caminho deles é que são importantes. Esses tijolinhos que estão sendo colocados são a base que vai ficar para a vida. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem mais ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar para a esperança levar. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem mais ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, eu quero dividir, vou tentar para a esperança levar e o mundo sorrir. E eu gosto, eu fico tão feliz. Tentar, até se esgotar suas forças.